Fala galera, aqui quem fala é Zangit, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vamos falar de um jogo que está dando o que falar, Warhaven, com a sua demo recém-lançada na Steam. Ele promete levar os jogadores a uma experiência épica e imersiva em um mundo de fantasia e batalhas intensas. Em Warhaven, você terá a oportunidade de explorar um vasto reino repleto de segredos e desafios. Os gráficos impressionantes e uma jogabilidade envolvente garante uma experiência visualmente deslumbrante e emocionante. A demo disponível na Steam permite que os jogadores mergulhem nesse universo cativante e experimente um pouco do que está por vir. Em uma chance única de conhecer o enredo envolvente, os personagens marcantes e os combates empolgantes que nos aguardam. Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de mistérios, batalhas épicas e reviravoltos surpreendentes. Warhaven promete ser um daqueles jogos que marca a época e deixa uma marca duradoura na comunidade gamer. Então, não perca tempo e abaixe a demo de Warhaven na Steam. Esteja preparado para se encantar e se envolver em uma aventura inesquecível. Aproveite essa prévia emocionante e aguarde ansiosamente pelo lançamento completo do jogo. Warhaven está chegando para conquistar seu lugar entre os grandes títulos do gênero. Prepare-se para se tornar um verdadeiro herói em um mundo mágico e perigos eminentes. Vou deixar a gameplay aí, pessoal, beleza? Então, se interessarem vocês, o link vai estar aí na descrição do jogo, tá? Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus. Falou. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?